Todo ano a Academia da Criança promove um evento em comemoração ao Dia das Crianças. A cada ano é apresentada uma proposta diferente aos alunos com faixa etária de 4 a 10 anos. Dessa vez a magia do Circo de Solém tomou conta da Academia. A gente aproveita essa data tão bonita que é o Dia das Crianças e procura sempre aproveitar o talento deles, que eles têm. Então cada ano a gente procura trazer uma novidade para eles. Ano passado foi a tarde de talentos, que as crianças cantaram, dançaram. E esse ano foi o nosso grande evento que a professora Jaqueline inovou e trouxe a proposta do Circo para a escola. Professora Jaqueline, de onde veio essa ideia de trazer o Circo para dentro da escola? Circo é bem alegria. Eu acho que é mais fácil você trabalhar toda a parte psicomotora da criança. E aí a gente desenvolve e a criança faz brincando. Se diverte ainda. E como foi ensaiar essa garotada? Cada um com seu tema diferente. É, a princípio foi difícil, mas a gente foi descobrindo o talento de cada um, foi vendo o que cada um gostava. E aí a gente começou a trabalhar em cima do que eles gostavam. E o principal objetivo geral, Denise, dessa reunião entre as crianças, desse projeto para eles? Então o objetivo principal é essa integração e fazer com que as crianças, tanto da educação infantil como do ensino fundamental, possam estar juntas. E uma perceber até o desenvolvimento, como que chega ao maior, andando numa perna de pau, fazendo o equilíbrio. Então isso tudo que realmente é o que interessa para a gente. Eles estarem juntos e a gente viver esse grande momento de alegria. Reconhecido em todo o mundo, o Circo de Solém procura trazer à tona a imaginação, os sentidos, emoções e principalmente a alegria. E foi exatamente isso que os alunos da academia passaram para o seu grande público. Qual o seu nome? Bernardo. Quantos anos, Bernardo? Nove. E você? Pedro Moraes. Quantos anos, Pedro? Nove também? Nove também. E qual é a participação de vocês? Mágicos. No Circo de Solém? No Circo de Solém. Então faz uma mágica aí para a gente, faz Bernardo. Eu vou fazer essa caneta desaparecer. Parabéns, hein, Bernardo? E você, Pedro? Eu sou Pedro Moraes e vou fazer essa moeda atravessar minha mão. Essa moeda vai atravessar minha mão. Só que não vai. De cinco centavos comum, agora. O que você achou de participar do projeto do Circo de Solém? Ah, eu acho que foi muito legal. A gente pôde conhecer um pouquinho mais sobre o Circo. E o que foi a sua participação no Circo? Eu e a Júlia foi equilibrista. A gente andou na perna de pau. O que você achou, Júlia? Ah, eu achei uma experiência muito boa porque a gente conheceu um pouco do Circo. A gente está ensaiando há tempo e hoje a gente poder estar apresentando para os menores. Eu gostei. E vocês gostaram da apresentação de vocês e dos seus colegas? Sim, eu gostei muito. Também gostei. E aí E aí E aí E aí E aí